Bom dia, estamos aqui no Poço de Caldas, direto do Projeto Sombro, dia 12 de dezembro de 2009. Esse final de semana está tendo o grande slam de pópio e a gente já está vendo que o Japão, apesar de estar entrando com quatro equipes, está obtendo a maioria das medalhas de ouro. Isso por quê? Porque agora com essa mudança de regra, nós vamos ter que voltar a trabalhar elementos básicos de domínio do adversário, que são pegada, melhor colocação dos golpes, porque até um tempo atrás, nesses últimos anos aí, a gente via que tinha atletas que lutavam só com uma mão, uma mão segurando e a outra atacando as pernas, outros lutavam sem segurar no timono, só buscando as pernas, e tinha os adversários que ainda procuravam o método tradicional, que era segurando o Manguigó. Só que agora nós vamos ter que dar uma ênfase maior a isso, Manguigó. Então a gente vai estar demonstrando alguns treinamentos que podem ser utilizados como preparação física específica, aliando movimentos simples aos movimentos do judô. Então os primeiros exercícios aqui, nós vamos mostrar flexão, para dar uma sobrecarga, uma pré-exaustão e o ticô. Então vamos lá, flexão, 20 repetições curtinha. Aí o ticô. Nesse caso, a gente está trabalhando uma pré-exaustão, já entrando cansado da atividade da flexão, para o movimento específico, que seria o ticô. Isso tudo para gerar uma dificuldade de realização de movimento. Agora nós vamos trabalhar um pouquinho de isometria, onde um dos rapazes aqui, o controle, né, isométrico lá, ele joga o peso para trás e o outro segura. Aí mantém, aí o ticô. Aí, muito bem. Vamos estar fazendo esse trabalho também, tracionando, onde um dos meninos pega, o outro traciona, tudo trabalhando com as pegadas do ticô. Em seguida, o ticô. Aí, muito bom. Vamos fazer esse trabalho também em deslocamento, né, usando a movimentação específica aí do ticô, deslocamentos laterais, puxadas, e o ticô. Então, vamos lá, o outro segura, né, não acompanha. Aí, o ticô. É importante, para salientando, que todos os movimentos, eles estão fazendo o quê? Sempre exercício segurando, e o ticô também. A atividade principal sempre com a mão do ticô. E a gente pode trabalhar ainda com o saco, né, no caso aqui, o saco de boxe, para fazer, né, uma força isométrica, mantendo, né, a postura, carregando. E falei, o ticô. E, em seguida, o ticô. Esses trabalhos, né, tem que ser adequado à fase de treinamento que vocês estão. São alguns exemplos, né, que a gente pode utilizar de preparação específica, né, de exercícios, mais a atividade principal que eu te como. E isso daí vai dar uma base para que vocês tenham o melhor trabalho, né, de domínio, de pegada, e que com isso consigam ter o melhor rendimento. Obrigado.